Bom dia, alunos. Bom dia, professora. O que você está tramando dessa vez? Nada, professora. Eu só lhe disse bom dia. Ah, sim? Acredito. Até te deixei um presentinho na sua mesa. Então é por isso que está todo mundo sentado lá atrás. Não, é que eu soltei um pum. O que tem aí nesse presente? Abra a caixa e a senhora descobre. Eu não tenho confiança de abrir um presentinho deixado por você. Ué? Por que, professora? Pode sair crocodilos, ursos, tigres, leões e outras coisas daí de dentro. Não seja boba, professora. Um tigre nunca ia caber aí dentro. Ué? A senhora não vai abrir o presente que eu dei pra você. Mas é claro que não. Eu comprei esse presente com toda a minha mesada e você não deu nenhum valor. Está bem, não chora. Eu vou abrir o presente que você me deu. Eu te odeio. Era um presente de grego. Ah, 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 ah. Aplausos